Música Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Gold Hoje está um dia quente Ontem fez um dia quente Amanhã provavelmente vai ser um dia quente O Clark Vai ser quente também Cassi Certo de Penny Mandou o Widow Widow, Widow, Widow Tá Por enquanto o meu Gerson não tem grandes coisas Eu tenho que falar menos outros para vencer a batalha Isso é rebugnante, né Gerson Recentemente eu voltei a jogar O Pokémon Gold Que é agora Gol quer dizer Pokémon Gold Porque eu estou com um celular novo E eu fiz o meu primeiro Gengar Eu fiquei bem feliz Não, não Sai você daí não E também Eu não lembro se foi no episódio passado Mas eu acho que foi no episódio passado sim Eu fui dar uma roupadinha E acabou que eu fui correndo para o canto da cidade E eu acabei batalhando com o Gary E sinceramente estou com bastante dúvida Se vai continuar, né Se eu vou poder batalhar com ele de novo Ou se não vou rolar Então caso não role Eu já deixo avisado Tipo, quando você sai da cidade Depois de você ter dotado contra o cenário O Gary vai te atacar E você vai tampar na porrada Eu não lembro muito bem Ele não está com um game muito forte não A melhor coisa dele é o Krokenau Eu acho que ele tem um Zubat E um Gastly também Ele está com um time bem parecido com o meu É verdade Agora que eu peguei pensando Eu não lembro se é Zubat Mas eu acho que é sim Ah, esse vídeo vai custar para morrer Fora que também O golpe dela eu acho que nem pega em mim, sabe Bate, 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 bate Meu Deus do céu Esse vídeo não morre nunca Vai Eu estou suando De uma maneira Que, meu Deus Eu nem sabia Que era possível suar tanto Sentado Clicando Um botão Eu estou Eu estou Pasmo Ah, o Krokenau O Krokenau é bem forte também Também é meio forte também Ai, ai Sinceramente Eu queria Nesse momento O único momento que eu queria estar com o Sindakil Aqui Sindakil Está Destosporando Todo mundo Na porrada Incendiando todo mundo E foda-se É, mas agora o Gassi não vai poder mais bater Porque Ofender e olhar médio não Não dá um dano Ah, meu Gassi tem uns ataques ruim ainda Quero conseguir um Shadow Ball logo Shadow Claw Oh Porque é merda Se eu não estiver Eu vou morrer Ele derretiu Perdi Agora é a última batalha De seu ginásio Finalmente O foda é que Tipo, eu falo finalmente Com o intuito de que Assim Assim que eu vencer Esse cara Eu Sei lá Vou pro ar livre E vou ficar mais ventilado Só que não vai acontecer Vamos lá Eu dei uma recuperada No pessoal Já todo mundo Com HP altinho Porque Eu não tenho nenhum Pokémon forte Contra ele E o Pokémon mais forte É fraco Contra ele É bom ressaltar Que A Bailey Ela é de grama Ataque inseto É a mais Tem Tem força Tem Dando extra Contra a planta Tem Prioridade Não Qual é que é parada Ah, eu não estou lembrando A palavra Mas enfim Tem Nossa senhora É ridículo É ridículo Né, cara O líder De ginásia De metapod Se fosse Uma Butterfree Foda Ok, né Dá pra entender Não sou muito Fãs de Pokémon Inseto Não, sabe Caceta Mano Esse bicho Não morre Então eu estou no alien Pra caralho Mais um dano Ele morre Pelo menos isso Eu já estou Cara Eu estou mais lerdo Que um Louco Ou que um portal Uh Aprendeu algum ataque? Por favor Aprendeu algum ataque Não Não aprendeu nenhum ataque Kakuna Mano Ah, na verdade Eu vou Eu vou botar o Zubat Boa Zubat O Zubat Está batendo bem Cara É um Kakuna Um Metapod E um Cypher É tipo O Cypher é foda E o Cypher Desse Desse carinha É forte É forte Mas porra Mano O resto Que isso Não Pô Ser treinador Pokémon Dinásio Assim Líder É mais Do que Ser carinhoso Com seus Pokémon A gente tem que ter Uma parada Uma fortinha Sempre a sominha Esse ataque Que está ficando Mais forte Cada vez Mais Vou tentar Deixar ele Confuso Não Consegui Vamos Usar Itens Opa Opa Boa Uuuu, otário! Aê! Mais um ginásio! Uau, você é ótimo com pokémons, quem diria! Ninguém foi presenteado com uma insignia da colmeia da cidade de Azaleia, do ginásio de Azaleia, da cidade de Azaleia! Agora eu posso usar CUT, só que eu não tenho CUT ainda Eu tenho 49 Corte Fura Se você não errar, esse ataque fica cada vez mais forte Quanto maior for a batalha, melhor o ataque ficar Ahhhh Faz sentido né mano Legal, legal, gostei desse ataque Não sei quem Quem seria bom botar ele Pokéstop No Pokécenter rapidinho Obrigado por desesperar, seus pokémons estão curados Espero que lê novamente Eu espero que você se machuque e venha aqui recuperar seus pokémons comigo Hahahaha Ah, o Gary veio de novo Diga minha resposta É verdade que a Equipe Rocket retornou? O que? Você os derrotou? Ah, mentiroso! Isso não é piada Vamos ver se você é bom mesmo E aí, será que eu sou bom mesmo? GASTLY GASTLY Vai GASTLY Hummm, minha lambida é mais forte que a sua Zubat 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 Eu vou botar o meu Zubat Pô, o cara maior copião Vem pedindo meus pokémons Zubat 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 Só que os meus são muito mais fortes Zubat Cocô Zubat Zubat Eita Zubat Perder pro Zubat dele, vou ficar... Nossa, vai ser muito vergonhoso. Oh, 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 ah, se machucou de novo. Que isso, mano. Porra, Zubat. Ah, entrou uma leve brisa aqui, enfim. Nossa senhora. Ah, vem que lava. Bom, que lava, ele fica tão escroto vista em primeira pessoa, mas quando tá em terceiro assim, fica bem legal. Eita. Paralisa ele, pelo menos. Na verdade, vou tentar botar ele pra dormir. Ah, vai ficar esse barulhinho, porque o HP tá baixo, que horror. Continue dormindo, que lava. Continua. Ah, que cagada. Tá dormindo pra caralho. Mano. Agora morreu. Ah, agora morreu. Agora o Benef chegou. Pra tocar o zaralho. Folha navalha. Se fudeu. Se fudeu. Ondeio treinador de pokémon fraco. Não importa quem ou o que. Eu serei forte e vou exterminar os fracos. Isso serve para a equipe Rocket também. Eles são poderosos quando em grupo. Mas sozinho eles são de fracos. Eu odeio todos eles. E você desapareça. Um fracote com você é apenas uma distração. Somos uma distração. E agora eu vou finalizar esse rolê aqui já. É nóis. Até o próximo vídeo.